Cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva aí no canal. Tem várias pregações, vários vídeos, todos os dias, sete horas, uma nova pregação. Nós estamos numa campanha de 150 dias. 150 dias de oração. A palavra do Senhor diz que nós devemos orar sem cessar. A todo momento nós devemos orar. Que as nossas lutas não são contas aqui, os seres humanos. Somos contra as tempestades, somos contra as hostidades do mal. É sobre isso que nós devemos lutar. Porque a nossa luta, meu irmão, em 1 Pedro vai dizer, não é aqui não. O nosso adversário é o diabo. Resumindo, o nosso adversário é o diabo. E nós só conseguimos vencer ele buscando a presença de Deus. Até Jesus foi tentado. Mas Jesus ficou, permaneceu e disse, não só de pão viverá o homem. Então não é só do pão, é de toda palavra. De toda palavra lançada. Toda palavra. Porque a palavra do Senhor, ela não volta vazia. Eu não sei nessa campanha o que você tem buscado, o que você busca. Mas eu te digo, que seja a batalha, seja a luta que você esteja passando. Sozinho é impossível. Você pode até às vezes vencer, mas o mérito será seu. Gideão, quando estava ali, Deus disse para ele, olha, dos 30 mil, se você for para a guerra com esses 30 mil, você vai vencer, você vai dizer que é seu exército, que é você que venceu. Eu quero que você escolha, tem muita gente aqui. Selecione. Manda beber água. Os que não curvar para beber água ali, eu vou escolher. E Deus escolheu ali 300. Gideão, certo, pensou agora, como eu vou vencer um exército tão grande com 300 homens? É a mesma luta que você está passando. Você pensa, como eu vou vencer essa luta tão grande sozinho? Sozinha? Você não sabe? É com Deus. Quando você coloca a presença de Deus na tua frente, na tua vida, e tudo o que você vai fazer, você apresente ao Senhor. Tudo será de forma diferente. Vamos orar para a campanha, para que Deus venha falar conosco através hoje do Salmo 15. Querido Deus e Eterno Pai, que o Senhor venha dar a revelação da palavra, dando a direção como o Senhor já está dando. Pai, que nesse dia, Pai, dessa campanha, o Senhor venha dar a resposta a Deus, a resposta correta que cada um busca. Pai, são tantos cramores, são tantas necessidades, são tantos esperamos aí, diagnóstico do médico. E médico dizendo que não tem jeito, que demorou, que passou, que não tem como fazer mais nada. Para o médico, não. Mas a última palavra, quem dá é o meu Senhor. É o Senhor dos Exércitos é que dá a última palavra. É o Senhor dos Exércitos que diz se tem ou não tem jeito. E é este Senhor que nós estamos agora apresentando esta campanha. O 15º dia desta campanha, desse elo. Deus, receba de cada um a súpita que é a oração, dando a sabedoria e o entendimento da palavra que será lida neste momento, ó Deus. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Palavra do Senhor em Salmo 15. Diz assim, Aquele que não diframa com a sua língua, não faz o mal do seu próximo, nem aceita nenhum opróbrio contra o seu próximo. Ah, cujos olhos repobro, desprezado, mas honra-os que teme ao Senhor. Aquele que jura com dono, no seu contudo não se muda. Aquele que não dá o seu dinheiro com usura, nem recebe peitas contra o inocente. Quem faz isto, nunca será abalado. Ninguém, a palavra do Senhor diz que nós não seremos abalados. A extremidade, a luta, a dificuldade pode vir, mas abalado você não vai estar. A doença pode até chegar, mas você vai vencer. Porque a palavra do Senhor, ela é clara. Agora, nós teremos muitas aflições, nós teremos muitas lutas, mas o Deus do Israel, ele nos livra de toda. Querido Deus e Eterno Pai, eu sei que são tantos profissionais da saúde, trabalhando, lutando contra esse vírus. São tantos pais com filhos, com outros, diagnóstico, pensando que, e agora? E agora, meu filho, minha filha, o que faço? O Senhor diz, entregue ao Senhor. Entregue e confie ao Senhor que o impossível será feito. Porque nós servimos o Deus do impossível, este mesmo Deus que eu abo este clamor nesta noite, nesta campanha. Que Ele venha falar com cada um de uma forma diferente. Que Ele venha agir. É o que eu cramo nesta noite, ó Deus. Para que o Senhor venha falar conosco. Venha dar a resposta que cada um busca. Pai, que aquilo que era impossível, se torna possível na vida de cada um que está nesta campanha. É o que eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Se você não se inscreveu no canal, não se esqueça de se inscrever. Fique com a paz, o nosso Senhor Jesus Cristo.